Com esse disco aqui, e que inclusive ganhou o prêmio da MPB FM, da Rádio MPB FM e da Revista Contigo de Melhor, Música do Ano. Não sei se era pra tanto, mas prêmios são sempre bem-vindos, né? Melhor do Ano! Se chama Pura Bossa Nova. Se você não sabe, eu sei, eu vou lhe mostrar, o que é sentir tristeza, sim, tem que se alegrar. O meu prato é, para lhe lembrar, que quem me lhe também pode chorar. Se você não sabe, eu sei, eu vou lhe contar, que é sentir alegria, sim, fora de lugar. Se você não sabe, eu vou lhe contar, que quem me chora também pode rir. Olha que corre na chuva, quem fica esperando, para de chover. Olha, olhando pra lua, talvez encontrando, eu perca você. Olha, quem vai pela rua, quem fica de dentro, você acha que me morre. A hora olhando pra rua Talvez me perder Talvez me perder O teu encontro é ser O meu prancho é Para lembrar Que quem também pode chorar Olha quem corre da chuva Que fica esperando para me enxergar A hora olhando pra rua Talvez me perder Que fica esperando para me enxergar Olha quem vai ter a rua Que fica em meio Essa gente enxergar Olha olhando pra rua Talvez me perder Talvez me perder O teu encontro é ser Que fica esperando para me enxergar Que fica esperando para me enxergar Que fica esperando para me enxergar